E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, na verdade, eu vou estar trazendo novamente um glitch de duplicação que já funciona há bastante tempo, mas que muita gente se esqueceu deste método, tá? Justamente porque as etapas para estar bugando é um pouco mais longa, mas vou estar mostrando justamente para sair um pouco da monotonia e dos glitches que estão funcionando aí, sempre são os mesmos. Primeiro requisito, requisitos, estamos numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me ajudando, tá? Qual que é os requisitos para que eu possa estar duplicando? Bom, para o duplicador vai precisar ter o centro de operações móvel e no espaço 2, a oficina de armas ou então o módulo vazio, para que no espaço 3 dê para acrescentar o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro vai ficar, ou melhor, pode estar cheio ou vazio, não vai fazer nenhuma diferença, basta simplesmente para a gente estar salvando o veículo aí, ok? O que mais que eu que vou estar duplicando preciso? Bom, galera, tem várias opções, tá? A gente pode duplicar ou aqui no cassino, que será o local aonde eu vou estar duplicando, então, além do cassino, a gente vai necessitar de ter a garagem, exatamente, ok? Ou você, se preferir, pode fazer também a duplicação aqui, no fliperama, que também vai dar certo, tá? E também pode fazer no complexo, tá galera? Também pode fazer no complexo, ok? Que vai dar certo da mesma forma, ok? Outro lugar também é aqui na Arena Wars, se você preferir fazer. Lembrando, o veículo que você vai duplicar, por exemplo, esse futuraço, tem que estar dentro de uma dessas instalações que eu mencionei, ok? O que mais que vamos precisar? O motoclube, né? Obviamente, pois a gente vai chamar as fágios, tá? Que a gente tem que ter em qualquer garagem, menos no motoclube. Estamos resolvido nisso aí, né? A galera já sabe que, para fazer esse tipo de duplicação, usamos dessa forma, ok? Bom, o que a gente tem que fazer antes de começar o glitch, de passar para a parte do amigo? Bom galera, a gente vai lá para fora, porque o amigo vai necessitar de nos ver no mapa, pelo lado de fora das instalações. Então, eu vou sair aqui para fora do cassino e vou me acomodar aqui, bem em frente à garagem do cassino. E aí, eu já vou passar diretamente para a parte do amigo. É o amigo que vai estar ajudando a bugar para a gente estar duplicando, ok? Vamos nessa aí, galera. Simples, tá? Vamos nessa aí. Olha só, qual que é os requisitos do amigo? Ele precisa ter o escritório executivo. Qualquer escritório executivo ele vai precisar e ele precisa ter também a penthouse. Tá galera? Na verdade, nem precisa ter a penthouse. Na verdade, ele precisa sim ter a penthouse. Desculpem a falha aí, tá galera? É com a garagem, né? Obviamente. Olha só, ele vai colocar a setinha da direita para estar sentando, vai colocar a setinha da direita para assistir a TV, tá? Vai ligar a TV ali, ó, com triângulo ou Y para quem é do Xbox e vai colocar o analógico esquerdo para a direita ou para a esquerda até que encontre o nosso personagem que está lá na frente da garagem do cassino. Olha só. Então, ele está colocando aqui o analógico para a direita até que ele me encontre. Olha lá. Ali é a minha imagem por isso que a gente tem que ficar pelo lado de fora das instalações, tá? Para que o amigo possa nos enxergar na hora que ele estiver bugando. Ok? Feito isso, ele vai cancelar com bolinha ou B vai voltar para essa tela inicial bolinha ou B para ficar de pé para o personagem levantar agora ele vai virar para o sofá vai virar para frente veja que tem a opção de setinha da direita, né? Ele vai apertar o Option ou Start vai deixar o cursor em cima de Kit Criminal vai apertar o Option lá no fundo confirmar no X ou A e soltar o Option rapidamente olha só Option lá no fundo, não deu então vamos lá de novo aqui em cima Option lá no fundo olha só confirmo no X e solto o Option tá galera? Olha aqui ó confirmo no X e solto o Option bum, abriu para saber se deu certo aperta o menu de interação abriu o menuzinho cancelem tá? com B ou A agora em cima do Touch para quem é do PS4 vai deslizar o dedo em cima do Touch bem devagarinho como se fosse um mousepad até aqui embaixo tá galera? vem aqui em propriedades tá? isso com o dedo em cima do do Touch tá galera? do PS4 olha só coloca na casinha confirma com o X agora deslize até aqui ó escritório executivo confirmem com o X e deixa o cursor em cima de Dynast 8 aqui agora vamos colocar setinha da direita que está abaixo dessa tela para o personagem sentar assim que ele sentar esperem uns 2 segundos e pressionem setinha da direita para ligar a TV até que dê a tela escura aí vamos aguardar apareceu o olhinho tá galera? que olhinho é este caverna? é este aqui galera ó apareceu um olhinho ali tá vendo? com o nosso personagem né? do amigo agora ele vai confirmar com o X ok? abriu essa tela ele vem aqui ó com o Touch também entrar tá? venha no seu escritor executivo venha em renovar venha em organização escolham qualquer cor pois a gente vai comprar mas é grátis então não tem problema renovar olha só clico em comprar porque é grátis a gente não gasta nada a bolinha laranja carregou triângulo ou Y para estar saindo dessa tela geralmente a gente aparece em pé no sofá mas para mim aqui eu apareci sentado não tem problema tá galera? olha só basta a gente apertar o Option abra o mapa agora a gente vai em uma missão que esteja próximo do cassino exatamente tá galera? uma missão que esteja próximo do cassino eu tenho esse job então eu vou entrar nessa missão e vou procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente para a gente estar fazendo o teleporte de missão confirmo o primeiro e cancelo o segundo e já estou teleportado na porta do cassino exatamente olha só vamos entrar dentro do cassino obviamente e vamos até a recepção esta é a parte do amigo que está bugando olha só ele vai chegar aqui na recepção agora aqui galera tem duas alternativas e duas hipóteses que pode acontecer quando o amigo aqui colocar a setinha da direita e solicitar um veículo pode tomar uma tela preta infinita ou não se ele tomar uma tela preta infinita eu que estou lá fora para duplicar eu vou entrar em qualquer missão que esteja próximo aqui do cassino ou das respectivas instalações que eu mencionei no meu caso então é o cassino ok? para estar desbugando o amigo então o amigo vai vir aqui no serviço do wallet na garagem da penthouse e vai escolher um veículo ele vai esperar um tempinho para ver se ele vai tomar a tela preta infinita se ele não tomar ok se ele tomar eu vou entrar em um serviço para desbugar o amigo olha só que ele não tomou a tela preta infinita então está tudo zero a zero ok? o que ele vai fazer agora galera? ele vai abrir novamente o mapa tá? e vai em uma missão que esteja próximo do cassino ele tem um job aqui então ele vai clicar para entrar nesse job link ou qualquer missão que esteja próximo aí das respectivas instalações e vai ficar travado aqui galera nessa missão desse jeito agora voltando para a minha parte que eu tenho que desbugar o nosso amigo que está nos ajudando olha só eu estou no estacionamento do cassino tem essa missãozinha aqui bem no fundo do cassino aqui do estacionamento eu vou entrar nesta missão e vou convidar o amigo que está lá bugado naquela tela travada olha só todos da sessão já chamei o amigo tá? vou ficar aqui tá bom? agora voltando para o amigo novamente que está lá bugado na tela lá congelada o que ele vai fazer? ele vai apertar o option ou start vai vir aqui em jogadores se não aparecer o outro jogador tá galera? como não apareceu para mim aqui então ele vai pelos comandos olha só ele vai vir aqui cancela isso aqui vem em comandos tá? vai no comando que ele está visualizar membros e aqui eu vou encontrá-lo olha só olha aqui já encontrei e vou clicar para juntar-se ao jogo agora neste momento eu vou sair do lobby daquela missão e aí assim que eu tiver em terra firme eu aviso para este amigo olha só já falei para ele tá galera? e aí ele vai confirmar este alerta e confirma o segundo também que a sessão não tem como porque é de convite olha só ele já retorna desbugado e já está pronto para nos ajudar a duplicar ok? essa é a parte do amigo voltando para a minha parte já trouxe meu centro de operações móvel para cá a gente está registrado como presidente do motoclube então a gente basta simplesmente solicitar aqui qualquer veículo tá galera? vou solicitar uma moto mesmo uma opressor pode ser mk2 uma moto sanches uma fagio não importa não precisa colocar ali acesso a passageiro porque o método é diferente tá? aqui o amigo tem que pegar a moto e se afastar não muito olha só ele se afastou um pouco tá? e aqui eu mesmo completo aqui ó abro o menu de interação venho em presidente do motoclube e solicito aqui uma fagio que esteja dentro de qualquer garagem menos no motoclube a gente vai duplicar massivo um carro a cada 30 segundos eu diria tá? olha lá o amigo que eu solicitei a fagio e o amigo continua em cima da minha moto esse é o bug tá ok? duplicando com placas limpas um carro atrás do outro pra tá fazendo muita grana tá? encaixa aí tá galera? olha só que eu tenho um isse futuraço armazenado dentro da minha garagem como eu disse tem que ter o veículo que você quer duplicar dentro das respectivas garagens seja ele aqui no cassino na arena war lá no fliperama ou no complexo ok? deixo o veículo aqui agora eu vou pegar um outro veículo seja ele uma moto ou um outro carro comum pode ser o de luxo mesmo tá? pra gente estar bloqueando as portas galera porque que eu resolvi trazer esse glitch há muito tempo que ele funciona tá? que tá aí funcionando mas eu acho que pelo passo a passo não é difícil é um pouco só mais extenso olha só bloqueei a porta triângulo ou y pra ver se a gente está spawnando dentro do veículo estou então vou chegar agora na saída aonde nos dar a opção de sair vou apertar triângulo e x ao mesmo tempo pra quem é do xbox y e a ao mesmo tempo juntos olha só deu uma piscada na tela é porque deu certo temos que sair aqui com o veículo a matriz e o amigo assim que ele descer da moto ou do veículo que ele esteja vai pegar a placa da primeira fagio olha só o amigo vai descer e já vai pegar a placa da primeira fagio duplicando com placas limpas insanamente muito top esse método também funciona há bastante tempo e até hoje não levou um hot fix né então enfim tem outros métodos aí funcionando mas está tranquilo vou descer do veículo o amigo vai entrar e vai repetir a ação ele vai se afastar um pouco ali ó né para que nos dê a opção de solicitar um próximo veículo então ele já se afastou o suficiente eu venho aqui aperto o menu de interação venho no motoclube solicito aqui mais uma segunda fagio ok o amigo está lá no carro tudo tranquilo voltamos para dentro da nossa garagem ou das respectivas garagens aí ok vou entrar aqui mais uma vez só para mostrar que é massivo é questão de 30 segundos para estar duplicando um carro depois que todo mundo já está bugado aqui deixo o veículo aqui novamente pode ser com uma moto também para estar travando as portas enfim tá galera fique à vontade ela vão ter é exatamente estou spawnando chego aqui triângulo e x ao mesmo tempo deu uma piscada na tela se vocês saírem sem o veículo basta voltar para dentro da garagem e repetir esse ato ok olha lá o amigo vai sair novamente do veículo e bem pegou a placa da segunda fajo duplicando muito rápido e muito fácil não se esqueçam não vendam mais de 3 veículos tá galera por dia e nem 7 veículos durante um período de 31 horas para que vocês não corram risco de cair no limite diário ok vai se inscrevendo e não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso canal cada vez mais por este mundão lá fora ok e a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal capitão caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado fiquem com Deus é e até a próxima rapaziada valeu demais galera um ótimo final de semana aí rapaziada tamo junto tchau